Quando você ver uma fruta assim, grande, bonita e que dá até vontade de comer, você nem imagina o processo que ela passou até ficar desse jeito. É a ação dos hormônios vegetais. Os hormônios vegetais são substâncias químicas usadas na agricultura para regular o crescimento das plantas. Uma planta precisa de vários fatores internos e externos para se desenvolver melhor. Os principais fatores de crescimento de uma planta, de um fruto, envolvem os meios externos e os meios internos. Entre eles, os fitorreguladores, que são os chamados hormônios vegetais. É importante saber como utilizar esses hormônios. A dosagem errada vai afetar diretamente no resultado. No caso específico do fruto da banana, são utilizados a citocinina e a gibirelina, que te ajudam no crescimento e na produtividade da banana. Porém, eles ainda não são muito utilizados, pois ainda são considerados como agrotóxicos e ainda assim trazem tipos de malefícios à saúde humana. Um cacho de banana exposto em uma banca de frutas no supermercado geralmente está verde, duro e nada saboroso. Mas com o passar do tempo, as frutas se tornam mais macias e doces. São técnicas utilizadas de muito tempo atrás. Há muito tempo os agricultores começaram a pensar um pouco mais no lucro e começaram a utilizar essas técnicas para ajudar no crescimento do fruto da banana. Obrigado.